O que tem a ver Jesus Cristo, o segredo, a lei da atração, a física quântica, tem tudo a ver. Na verdade, Jesus já tinha deixado para todos nós a mensagem que revelaria o segredo, que depois o filme veio a ressaltar e fazer com que todos nós voltássemos a ter acesso a uma das funções primais, primordiais de todo ser humano, que põe ele em consciência de uma lei universal existente, tão presente em nossas vidas, tal qual a lei da gravidade, e que depois a física quântica veio cientificamente provar e comprovar para todos nós a existência dessa lei. O que acontece? Muitas pessoas não entendendo exatamente, ou por um motivo qualquer que eu não sei explicar, não pegaram a mensagem que foi passada lá atrás pelo maior mensageiro de amor que Deus já botou nessa terra, não pegaram esse segredo e depois, conforme a humanidade foi se encaminhando, não sei porquê, isso se tornou um segredo, mas estava escrito lá, estava escrito, muito bem escrito, falado e muito bem falado. Depois ainda precisamos que a física quântica viesse e nos mostrasse cientificamente como é o funcionamento do tal segredo, como é o funcionamento que o filme, o segredo, nos revela, por que as coisas acontecem para a gente quando nos pomos em determinados estados de tranquilidade, de bem-estar, de amor, quando começamos então a visualizar coisas que nós gostaríamos que acontecessem em nossas vidas, quando nós acreditamos que essas coisas já estão em nossa posse, quando já acreditamos que essas coisas já são existentes e assim existe aí uma força universal que movimenta as coisas todas e acreditando nisso nós vamos prevendo os sinais, mas à medida que nós vamos tendo os sinais a gente entra em ação e a gente adquire aquilo que nós acreditamos fielmente, visualizamos e sentimos as emoções decorrentes da nossa imaginação. Na verdade, o que Jesus falou que é o segredo, ele dizia que tudo aquilo que você pedir em oração, se você acreditar que já é seu, assim será, tudo aquilo que você pedir em oração, se você acreditar que já é seu, assim será. O segredo no filme, as pessoas dizem lá e ressaltam isso, que aquilo que você visualizar, se você tiver a consciência ou se você se pôr num estado emocional de exatamente em equivalência aquilo que você está visualizando, aquilo que você está imaginando e sentir as emoções equivalentes à coisa já realizada, à coisa já feita, assim será. E depois a física quântica vai e nos explica cientificamente como é que é esse procedimento. Então, o que acontece? Nós vivemos num universo de múltiplas possibilidades. Nós vivemos num universo em que dependendo aí das nossas decisões e da forma como nós nos sentimos, as coisas que nós gostaríamos ou coisas que nós não gostaríamos são atraídas até nós. Por quê? Porque nós somos feitos de pura energia. dentro de você existem 10 octrilhões de átomos e eu já falei isso várias vezes aqui, mas não vou cansar de repetir. Dentro de você existem 10 octrilhões de átomos. Você sabe o que é isso? Isso, na verdade, é um potencial de energia capaz de atrair várias coisas, diversas coisas, uma vez que nosso universo é todo feito de energia. Tudo é feito de energia. A quem prefere as explicações científicas, está aí a ciência explicando por que nós temos a capacidade de atrair determinados acontecimentos, de atrair determinadas condições e de atrair determinadas situações para nossas vidas. Para quem prefere a filosofia, o entendimento mais lúdico, caiu o filme O Segredo, nos explicando que aquilo que nós pensarmos, se nós nos pusermos em emoções equivalentes, ou seja, nós estaremos nos pondo num estado vibrante de energia, numa frequência vibracional, que vai fazer com que aquilo seja atraído para as nossas vidas, em acordo com a forma como nós nos sentimos. E para quem é mais ligado à teologia, aí o mensageiro já tinha dito isso lá atrás. Para quem... Se você pedir tudo o que você pedir, repara no tempo, na composição da frase, tudo o que você pedir, tudo, se você tiver a plena consciência que já é seu, assim será. Se você sentir que já é seu, assim será. Isso decorre justamente por conta da função humana, da função humana. Da mesma forma que o pássaro voa, da mesma forma que o peixe nada, o ser humano cria. O ser humano é um ser criador. Então, mesmo que você não saiba, ou que você não tenha consciência disso, você está constantemente criando, criando coisas, através de uma mente imaginária, criativa, que você dispõe, certo? Que tem um potencial absurdo, absurdo, de gerar pensamentos, imagens, sensações, emoções diversas. Os seus pensamentos, as suas criações, elas vão resultar em emoções, resultar em emoções que vão gerar vibrações. Essas vibrações geradas, elas vão atrair aquilo que está em equivalência à forma como você está se sentindo. Vão atrair coisas em equivalência à forma como você está gerando aí as suas emoções. Por isso que nós devemos ter uma atenção absurda aos pensamentos que nós temos e principalmente à forma como nós estamos nos sentindo. Muitas pessoas escorregam nesse processo de nós pedirmos tudo o que quisermos em oração, acreditamos que já é nosso e assim será. A maioria das pessoas escorrega justamente na crença, em acreditar, certo? Porque como nós estamos muito ligados a tudo que ocorre aí no nosso mundo externo, como o nosso cérebro consciente está prestando atenção nesse mundo de, meu Deus, de sofrimento, de dor, de pobreza, de doença, de tudo isso, que é justamente uma criação coletiva de seres humanos que infelizmente se deixaram levar aí pelo medo, pelos pensamentos piores possíveis, pelas consequências mais, pelas consciências mais negativas possíveis e juntos todos causaram, tá? Uma criação de um mundo, de uma sociedade altamente negativa, apesar de já ter vindo um cara lá atrás e falado, gente, pelo amor de Deus, amai-vos uns aos outros, tudo aquilo que vocês pedirem, vocês vão ter, ele passou o recado todo, passou o tal do segredo inteiro descrito lá, bonitinho, e muitas pessoas infelizmente não acreditam, não acreditaram, e isso fez com que nós criássemos uma sociedade infelizmente repleta de raiva, repleta de ódio, repleta de doenças, repleta de pobreza, repleta de circunstâncias absolutamente negativas, mas você pode mudar esse estado e você pode ajudar o mundo a se tornar um lugar muito melhor, você pode ajudar o mundo a se tornar um lugar maravilhoso, como você pode fazer isso? Simplesmente se permitindo vibrar em amor, simplesmente se permitindo sentir mais bem-estar e amor dentro de você, como você faz isso? Através dos seus melhores pensamentos, através das suas melhores criações, quando nós começamos a ter a consciência de como nós estamos pensando, quando nós começamos a perceber que determinados pensamentos que nós estamos tendo não nos levam a ter boas criações, e isso faz com que nós nos geremos dentro de nós, passemos a sentir emoções ruins, negativas que nos incomodam, que dói o coraçãozinho, que nos apertam o corpo, o corpo está reclamando, na verdade, desses pensamentos, dessas criações que geram essas sensações, essas emoções, e por isso o corpo, o teu corpo, ele te avisa, ele fala, por favor, presta atenção aí na tua criação, por favor, presta atenção nos teus pensamentos, porque isso que você está gerando dentro de você não está legal, isso não está bacana, e daí decorre a grande dificuldade da maioria das pessoas de pedirem oração, tudo aquilo que elas quiserem, para poderem terem vidas absolutamente espetaculares, vida, uma vida que você pode ter, que é, que seja rica, em abundância de saúde, em abundância de felicidade, em abundância de amor, em abundância de prosperidade, basta que você comece a ter a consciência, de que se o seu corpo está reclamando, significa que o seu processo criativo, está num viés negativo, e que se o seu processo criativo, está num viés negativo, significa que as incorrências que vão acontecer na tua vida, vão ser paralelas a essa vibração que você está sentindo, ou seja, vão ser ocorrências negativas, e se você começar a buscar se sentir melhor, se você começar a buscar se sentir bem, se você começar a buscar ter um pouco mais de amor por você, mais carinho com o teu corpo, mais carinho com o teu coração, mais carinho com você mesmo, você vai se pôr num estado perfeito, para que você possa pedir aquilo que você gostaria de receber, aquilo que o teu coração está pedindo, para você pedir, para você visualizar, e assim você entrará num fluxo maravilhoso de prosperidade, de saúde, de felicidade, de coisas absolutamente incríveis que podem acontecer na nossa vida. Muitas vezes, nós estamos vivenciando dificuldades, situações muito difíceis, situações muito complexas, e é óbvio que a nossa criação então, ela se foca em prestar atenção às nossas dificuldades, em ficar prestando atenção aos nossos problemas, em ficar focado nas circunstâncias negativas que nós estamos vivendo, daí que gera um fluxo de mais criação negativa, mais estados negativos e mais circunstâncias negativas, é aí que o ser humano se encalacra de vez, é aí que nós entramos numa espiral negativa de acontecimentos de vida, e daí que a física quântica nos explica cientificamente, isso não é palpite, isso não é patacada, isso é científico, aquilo em que você se focar, aquilo em que você prestar atenção, é aquilo que você vai atrair para a sua vida, ou seja, se você continuar focado nos seus problemas, por piores que eles sejam, e eu sei que é difícil, é difícil para qualquer ser humano, tirar o foco e a atenção dos problemas que está vivendo no momento presente, tirar o foco das circunstâncias negativas que está vivendo, mas segundo a ciência nos explica, se nós ficarmos focados nisso, se nós ficarmos atentos a isso, nós estaremos criando maiores condições disso que está acontecendo em nossas vidas, nós acabaremos dando mais corda, é como se nós estivéssemos jogando querosene no nosso problema, é como se nós estivéssemos aumentando as nossas circunstâncias negativas, e como é que nós então saímos disso, para que a gente possa se pôr em um estado melhor, para que a gente possa então usar esta lei de atração, que eu gosto muito de chamar de lei do amor, porque na verdade não foi à toa que o mensageiro do amor nos passou aí o preceito certinho, na verdade é uma lei que ela funciona em decorrência do amor que você está sentindo dentro de você, e é aí que muita gente não consegue operar essa lei a seu favor, a lei existe, você está atraindo coisas para você constantemente, você é um potencial de energia atrativa, ninguém pula do prédio para saber se a lei da gravidade funciona, deixa eu testar a lei da gravidade aqui, vou pular aqui do prédio para ver se está rolando comigo, está funcionando, está funcionando com você, igual a lei da gravidade, ela não para, o que é a lei da gravidade é a mesma lei que opera no seu interior, a lei da gravidade nada mais é do que uma baita massa de energia, uma baita potência de energia que atrai e fixa as coisas próximas a ela, ou seja, nós estamos aqui sentados ou estamos de pé, não estamos flutuando por aí justamente porque esta potência de energia nos mantém presos ao planeta Terra, da mesma forma, você é uma potência de energia, em menor escala, em menor quantidade, mas você é uma potência de energia, e você tem então a capacidade, consciente ou inconsciente, de ficar atraindo coisas para a sua vida, para você, para perto de você, acontecimentos, pessoas, circunstâncias, objetos, na verdade, você puxa isso para você, consciente ou inconscientemente, então se nós estamos aí no encalacro, e se a ciência nos explicou, olha, para você sair dessa condição, para você se livrar da circunstância que você hoje está vivendo, para você poder sair desse lugar que hoje você vive, se você quiser expandir as coisas boas que possam vir a acontecer na sua vida, se você quiser aumentar o seu grau de felicidade nessa vida, se você quiser extrair todas as coisas maravilhosas que você tem o direito de extrair nessa vida, que você nasceu com potencial para poder criar e realizar coisas maravilhosas na sua vida, basta que você comece a dar atenção criativa às coisas lindas que elas podem acontecer na sua vida, que coisas maravilhosas podem acontecer na sua vida, amanhã, hoje, mês que vem, ano que vem, como você gostaria de estar ano que vem, qual a situação financeira que você gostaria de se encontrar ano que vem, que condições emocionais você gostaria de estar, como você gostaria de se sentir, como você gostaria de estar profissionalmente, mês que vem, ano que vem, como você gostaria de estar vivenciando os seus relacionamentos sociais, amorosos, como você gostaria de estar vivenciando a sua vida, que lugares você gostaria de conhecer, que coisas você gostaria de estar fazendo, que tipo de hábitos que fariam bem a você, você gostaria de estar adquirindo, quais são as coisas maravilhosas que você gostaria de adquirir na sua vida, se você começa a pensar nisso, se você começa a focar a sua atenção nesse processo criativo, você vai estar justamente se pondo no estado emocional, preparado, apto, para poder aí sim fazer uso daquilo que foi passado para nós no filme O Segredo, para aquilo que foi passado pelo mensageiro do amor Jesus, que já te passou a letra inteira, e infelizmente muitas pessoas ou por preconceito ou por crítica ou por qualquer outro tipo de verdades negativas criadas dentro de suas cabeças, não souberam se utilizar. Eu queria muito que você meditasse hoje sobre essa frase, eu queria muito que você parasse para pensar nessa frase, meu Deus, se o cara lá atrás falou, foi um iluminado, um cara que se iluminou de tanto amor que ele sentiu pela sua vida, por ele mesmo e pela humanidade de uma forma geral, esse cara explodiu de amor na Terra, esse cara rasgou o planeta Terra ao meio de tanto amor que ele sentiu, e quando nós nos entupimos de amor, quando nós nos enchemos de amor, é aí que nós alcançamos um estado maior de iluminação, é aí que nós conseguimos alcançar e atingir um estado de atração positiva e maravilhosa para a sua vida. O segredo, na verdade, é o sentimento do amor, o segredo, na verdade, é você estar trabalhando constantemente para aumentar o seu nível de amor por você, o seu nível de amor pela sua vida, e o seu nível de amor por todas as pessoas, não só para aquelas pessoas que você sente simpatia, mas por todos os seres humanos, porque, na verdade, todos nós estamos ligados pela nossa alma, todos nós estamos juntos nesse barco, toda a humanidade está junta, por isso que é importante você se iluminar de amor, porque você vai ajudar a humanidade a se tornar uma humanidade melhor, você vai ajudar a desconstruir esse mundo de sofrimento, de doença, de tristeza, de falta, de carência, que as pessoas estão vivendo, infelizmente, num lugar mais rico, num lugar melhor, num lugar mais iluminado. Você vai poder ajudar a fazer isso. Então medita sobre essa frase que eu vou te passar, que eu já te passei aí, que, na verdade, já te foi passada, há mais de 2021 anos atrás, já lhe foi passada. Para um pouco, relaxa o teu coração, relaxa o teu corpo, relaxa a tua estrutura humana, respira com calma, tenha paciência, tenha tranquilidade, deixa a fé, deixa o amor invadir o teu peito, relaxa, fica tranquilo, fica tranquila, e começa a pensar nisso. Tudo o que você pedir em oração, tudo o que você pedir em oração, se você acreditar que já é seu, assim será. Então você vai fazer que nem eu fazia, quando eu trabalhava com televisão, fazia as novelas, e quando faço um filme, como eu aprendi a utilizar esta lei a meu favor. Na verdade, foi um treinamento em decorrência da minha profissão. O diretor, o que ele faz? Ele pega os textos, ele lê as cenas que ele vai gravar, e aí ele vai fazer um estudo, é um estudo subjetivo, um estudo de imaginar como seria a cena acontecendo de verdade. Então nós começamos a imaginar a cena, nós vamos lendo a cena, e começamos a imaginar a cena. Esta imaginação me causava, ou me causa, uma emoção. Ela trans... É só de enxergar e de viajar para dentro da cena, eu me emocionava, ou se a cena era divertida, eu acabava rindo, me divertindo com a forma como a cena se tornaria. Ou se a cena era emocionante, era uma cena de amor, eu acabava me encantando com aquilo do mesmo jeito. E depois, quando eu ia fazer as filmagens e as gravações, por incrível que pareça, e na época eu ainda estava meio não aprofundado nesses assuntos do funcionamento humano, as coisas aconteciam exatamente da mesma forma como eu as havia imaginado. Eu não sabia que estava utilizando ali a lei da atração, eu não sabia que eu estava ali utilizando os preceitos passados por Jesus, eu não sabia que eu estava ali utilizando o meu melhor funcionamento humano. São quatro os passos que nós temos que dar para que nós possamos atingir todas as riquezas potenciais da vida. São quatro os passos que você precisa dar, não são difíceis e eles estão em acordo com esse preceito passado por Jesus, pelo filme O Segredo, comprovado cientificamente pela física quântica, não tem para onde você escapar, você vai acabar batendo de cabeça nessa lei. Não tem jeito. É como a lei da gravidade. Você não vai escapar dessa lei. Você não vai escapar dessa lei. E quais são esses quatro passos? Você acreditar em primeiro lugar. Se você não acreditar, pode ter certeza, nada que você imaginar, sonhar, viajar, vai acontecer. Não adianta. Se você estiver descrente, aí você vai viver num mundo de descrença mesmo, aí você vai mergulhar na tua vida e vai deixar você se tornar uma vítima da lei da atração sem que você fique direcionando ela. Ou seja, você vai acabar atraindo coisas para a sua vida que você nem imagina que você mesmo trouxe até você. Então, o primeiro passo é acreditar. Simplesmente acreditar. Dar esse voto de confiança para o funcionamento. Gente, a física explicou. A ciência explicou. Veio o filme lá e muita gente bacana lá. Se você não viu o filme ainda, assista. Muita gente bacana lá explicando direitinho como é que rola. O outro, Mensageiro do Amor Jesus, há 2021 anos atrás, falou para você a mesma coisa. Ou seja, você tem a ciência, você tem a filosofia e a prática de pessoas que fizeram, o testemunho de pessoas que fizeram e você tem a teologia, o relato sublime do Mensageiro do Amor que passou para a gente aqui todo o preceito, todo o traçado direitinho. Então, você acredita, depois você cria na sua cabeça, depois você sente que aquilo está acontecendo de verdade, você sente que aquilo já aconteceu, simples assim, e depois você vai ficar atento, vai ficar atenta para os sinais que vão vir em decorrência daquilo que você imaginou e sentiu. E aí, quando você vê que alguma coisa está acontecendo, você vai e corre atrás de entrar em ação. tal qual é explicado lá no filme para a gente, assim que o universo joga alguma coisa para você em decorrência daquilo que você pediu, não dá mole, não fica se desleixando amanhã eu faço, parte para dentro, cai para dentro, porque assim, pode ter certeza, você vai estar operando em acordo com essa lei e você vai acabar tirando uma série de benefícios dessa história. Ou seja, são muitos os testemunhos, são muitas as explicações, eu sou uma testemunha viva disso, meu filho é uma testemunha viva disso, antes, esse ano agora, ele foi apresentar um filme no Festival de Cannes, o maior festival de cinema do mundo depois do Oscar, e 24 anos de idade, eu nunca imaginei que ele fosse chegar num lugar tão alto em tão pouco tempo, mas o danado conseguiu usando justamente essas afirmações, imaginando, criando e acreditando, depois ele até me mostrou uma foto do quarto dele onde tinha escrito isso, ir para o festival internacional de cinema e tal, não sei o que, e ele ficava meditando, sentadinho lá, viajando lá na coisa realmente acontecendo, embarcando naqueles acontecimentos, resultado, esse ano, o garoto foi para o festival internacional de Cannes mostrar o filme dele, essa lei, ela é absolutamente inquestionável e infalível, não é porque nós não conseguimos atingir o estado do funcionamento dessa lei que ela não existe, que ela não é verdadeira, que ela não é real, na verdade, é muito mais uma inoperância nossa, uma dificuldade nossa de nos pormos nesse estado emocional de amor e principalmente confiança, principalmente confiança, o universo vai te levar para o melhor lugar possível, o universo quer que você tenha uma vida absolutamente espetacular, um universo que é feito todinho de amor, quando você se põe em estado de amor, quando você se põe em estado de bem-estar, quando você se põe em um estado de plenitude, pode ter certeza, você está afimando a música que toca dentro de você com a música que toca no universo, você está simplesmente criando uma confluência e por isso que é importante nós estarmos nesse estado de bem-estar, de amor, de paz e de tranquilidade. Muitas pessoas estão, claro, com muita dificuldade de se pôr nesse lugar porque a vida na verdade que tem se mostrado aí pra gente ela é muito difícil, ela é muito complexa, ela é muito cheia de problemas e de dificuldades, porém é função primordial do bem-estar humano é importante pra você se você quiser e você merece ter uma vida absolutamente maravilhosa e espetacular, que você passe a pensar com amor a teu respeito, que você tenha cuidado com as suas criações e comece a ter a consciência da forma como você está pensando, o que você está criando pra sua vida nesse momento, o que você está gerando pra sua vida que vai acabar sendo atraído pra você. de alguma forma você é o bloqueio e você é a capacidade a condição de criar coisas absolutamente maravilhosas pra sua vida através do sentimento de amor então como você está se sentindo e como você gostaria de se sentir pra você se sentir melhor pra você se sentir mais mais dentro desse estado de amor que é o que faz a lei operar a seu favor basta que você simplesmente fique atento aos sinais que o teu corpo humano está te emanando se você está sentindo dores se você está sentindo o coração comprimido se você está sentindo um grau alto de ansiedade de tristeza isso tudo é decorrência de anos de estresse de anos de perturbação de acúmulos de memórias emocionais negativas que estão aí dentro de você tá mas há de se livrar dessa lixarada toda aí basta você começar a relaxar o teu corpo e acostumá-lo a se tornar um corpo físico mais relaxado mais tranquilo quanto mais você conseguir se pôr num estado de relaxamento e de bem estar mais você vai estar preparado preparada pra receber do mundo do universo e da vida as melhores coisas possíveis então vamos lá Jesus falou a ciência comprovou o filme o segredo testemunhou então não há como você escapar dessa lei não há como você escapar desse mandamento para pra refletir tudo aquilo que você pediu em oração tudo aquilo que você pediu em oração se você acreditar que já é seu ou seja se você se sentir bem e feliz e repleto de amor porque aquilo que você pediu lhe será dado assim será esse é o caminho pra gente poder se iluminar e pra gente poder nos tornar autores da nossa história esse é o caminho para nós direcionarmos a nossa história de vida esse é o caminho que vai fazer a diferença na sua vida não deixa o medo te impedir de você fazer uso de uma força tão poderosa não deixa o receio a descrença a tristeza a ansiedade te tirar do seu lugar de mais bem estar do seu lugar de maior conforto emocional que vem através do relaxamento do amor e da confiança e da certeza absoluta que o universo feito todinho de amor quer que você tenha uma história de vida absolutamente maravilhosa apesar de todas as incorrências que já passaram e que já fazem parte do seu passado da história do seu filme que já aconteceu não há mais nada a fazer em relação àquilo pelo contrário agora é daqui pra frente como você vai se sentir daqui pra frente em que o que você vai criar de mais maravilhoso pra sua vida daqui pra frente quais são as criações maravilhosas o que você gostaria de fazer o que poderia acontecer na sua vida que te enchesse de felicidade que te enchesse de amor que te enchesse de coisas maravilhosas o que pode acontecer na tua vida que vai fazer esse coraçãozinho aí se encher de amor e de alegria tudo o que você pedir em oração tudo o que você pedir em oração pra isso é importante você estar repleto de amor pra isso é importante você estar repleto de amor se você acreditar que já é seu acredita confia e entrega assim será não duvida simplesmente planta essa semente de amor pra você pra que a sua vida possa ser uma vida espetacular planta essa semente de amor joga ela lá no terreno maravilhoso de amor do qual é composto todo o universo espera confia e espera você vai ver como coisas maravilhosas vão acontecer na história do fim da sua vida assiste o segredo se você puder lembra dessa frase determinante e se você tiver mais interesse em pesquisar ainda vai atrás de estudos que a física quântica que é uma física mais avançada vamos dizer assim ela vai te passar direitinho o quanto você e o universo são uma coisa só o quanto você em vibração de amor e plenitude está absolutamente afinado afinada com o universo feito absolutamente de amor então faz isso por favor porque eu vou adorar ver você realizar sonhos absolutamente maravilhosos na sua vida você merece toda a luz do mundo você merece todo o amor do mundo você merece toda a felicidade do mundo você merece toda a saúde do mundo você merece coisas tão maravilhosas tão maravilhosas que você nem faz ideia então joga o passado e as suas crenças todas no lixo e pega essa frasezinha de Jesus aí o mensageiro do amor acredita porque ela já foi sacramentada pela física testemunhada pelo cinema cai pra dentro e tem uma vida absolutamente espetacular muito obrigado por você me dar a coisa mais preciosa da história da sua vida que é o seu tempo muito obrigado por isso e dá um lindo ponto de virada repleto de amor no filme da história da sua vida antes que o destino diga pra você porque ele vai dizer pra você pra mim pra todos nós corta